Olá, boa tarde. O mercado opera pressionado, mas sem uma direção definida agora ao meio-dia, apesar dos dados econômicos recebidos hoje haverem sido positivos. General Motors anunciou que as vendas durante o mês de dezembro subiram 6,3%, acima do esperado pelos analistas. Também o Departamento do Comércio, aqui dos Estados Unidos, anunciou que os pedidos às fábricas subiram 0,7%, isso durante o mês de novembro. Para se ter uma ideia deste dado, em outubro, os pedidos às fábricas aqui no país haviam caído 0,9%.